Olá, boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live das Aromáticas Vivas. Entretanto, vou adicionar aqui a Patrícia, que também é nutricionista, para se juntar a mim. Alô! Alô! Aqui está ela! Boa noite! Vamos só dar aqui mais uma live, se está bem, Patrícia, para ver se... Estou mais iluminada. Eu acho que estou um bocadinho cortada, mas... Está. Não, estamos bem. Já está. E então, boa noite. Estamos aqui a ver se... Entram aqui mais os participantes, para nos ouvirem um bocadinho. E então, Patrícia, o fim de semana grava à vista, não é verdade? Sim, eu hoje também cheguei aqui de umas mini-férias, mas sim, agora aqui o fim de semana... Para descansar das mini-férias. Muito bem, a live também vai ficar gravada, portanto, entretanto, também vamos aqui iniciar. Já temos os meus quatro minutinhos. Uma vez mais, boa noite. Bem-vindos aqui à nossa live de dia de abril, da Aromáticas Vivas. Hoje tenho comigo a amiga e colega, Patrícia Aguiar, também é nutricionista. E vamos falar um bocadinho convosco, dar aqui umas dicas para uma páscoa mais saudável, mais sustentável. Com permissão também das amêndoas e do chocolatinho. E já vamos falar um bocadinho mais à frente. Mas antes de mais, para também vocês conhecerem aqui um bocadinho o percurso e quem é esta fantástica nutricionista, vou dizer à Patrícia para se apresentar, para falar um bocadinho dela. E depois, então, rumamos ao tema de hoje. Então, boa noite. Quero-te agradecer, Ana, pelo convite. É sempre um prazer estar a falar contigo, onde quer que seja, em qualquer página. Falar contigo é sempre um prazer. Eu sou a Patrícia Aguiar, sou nutricionista. Fomos colegas de faculdade. E a Ana foi assim aqui o meu porto seguro durante a minha vida académica. E ajudou-me muito. Obrigada, Ana. Estou sempre, cada vez que estou contigo, sabes, te faço chorar, não é? Vendo sempre umas lagrimitas aos olhos. Mas é verdade. Posto um pilar muito grande na minha vida académica. Hoje em dia, aquilo que eu sou hoje, devo-te muito a ti. Obrigada por tudo. E, portanto, eu sou uma nutricionista que estou muito direcionada para trabalhar com mulheres. Não que tenha alguma coisa contra os homens, não é isso. Mas eu gosto de trabalhar mulheres idênticas a mim, que foram mãe, que engordaram com a gravidez. E, portanto, que querem resgatar toda a sua essência, a sua sexualidade, a sua autoestima, empoderamento. Portanto, fazer com que as mulheres percebam que depois de sermos mães, que não deixamos de ser mulheres. E tu ainda não és mãe, se Deus quiser, em breve, em breve daqui a uns aninhos, quando tu quiseres. Não há pressa. Mas depois de sermos mães, estamos muito direcionadas para aquele ser pequenino, não é? E tem que ser assim, porque eles são dependentes de nós. Mas nós, mulheres, deixamos muita coisa para trás. Então, acho que é importante, e por isso eu escolho trabalhar com mulheres, porque eu as compreendo e, portanto, sei a maior parte das fases pelas quais elas passam e, então, dedico-me muito a trabalhar com mulheres. E é isso o meu percurso. Sei esse trabalho com mulheres, com consultas online, presencial e com os meus grupos de emagrecimento, que são os meus bebês, que eu amo muito, trabalhar com grupos de emagrecimento. É isso mesmo. Nada a agradecer. Eu também sou muito grata e sabes disso. E vamos deixar aqui de lamento. Portanto, Páscoa para a frente. Nem a propósito, mas é mesmo que acho que entrou uma pestana para o outro. Mas, tirando isso, por acaso, é verdade. Mas, tirando isso, presindo aqui para a Páscoa e, realmente, estou trabalhando aqui com muitas mulheres e, realmente, com estas preocupações, com estas também necessidades em termos não só nutricionais, mas também de empatia, de carinho. Muitas vezes questões emocionais, obviamente, também aqui associadas. Eu ia-te perguntar, uma vez que se aproximar aqui a Páscoa, quais é que tu achas que são, ou quais é que têm sido as maiores preocupações das tuas clientes, pacientes, utentes, como queira-me chamar, quando se aproxima, assim, estas épocas festivas, nomeadamente a Páscoa? O que é que tenho mais questionado? Então, quando chega a Páscoa, diz-me assim, doutora, começa na segunda-feira. Típico. 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 É assim, eu acho que a maioria das pessoas vê nas festas como se fosse um bicho de cabeças. Isso, na nossa opinião, não é? Porque nós somos nutricionistas, mas também somos pessoas que gostamos de comer. Ora, portanto, nós temos que pensar é o que se passa no resto dos dias do ano. É como o Natal, não é? Portanto, estas épocas festivas. Não é só, de facto, o que se vai passar durante o domingo de Páscoa. É todo um envolvimento que acontece durante as duas semanas de Páscoa. Porque, a partir do momento em que os miúdos entram de férias, aqui, o seio familiar, é quase como se recebesse aqui uma indicação de vamos comer à vontade e depois da Páscoa logo se resolve. Mas pronto, eu na minha consulta costumo dizer, e nas minhas redes sociais, que nós podemos comer tudo, não tudo, e portanto que as festas são para ser usadas à vontade, em família, porque, de facto, aqui o tempo em família é o que conta. Para mim é o que conta. Estamos em família e é óbvio que, se nós tivermos aqui em atenção alguns pontos, eu tenho aqui alguns que eu escrevi aqui no meu computador, estou com o computador aqui aberto, e como ter aqui uma Páscoa mais saudável ou outra festa qualquer, é muito importante planear as refeições. Em qualquer altura do ano, seja na Páscoa, seja no nosso dia-a-dia, porque é na organização que está aqui o calcanhar daquilos, não é? Porque, se nós tivermos tudo muito organizado, o tipo de confeção, organizarmos o menu para a Páscoa, incluirmos sempre uma sopa, nem que seja uma sopa diferente, uma sopa pascal, dar ali um nome diferente, mas se introduzirmos este tipo de conceito, eu sou muito de sopa, eu sou muito do... Sim, sim, eu sou muito sopa. Sopa, 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 sopa. E, portanto, se nós incluirmos aqui, nem que sejam umas sopas mais pequeninas, uns copinhos, nem que seja com um bocadinho de amêndoa, imagina, imagina, agora estava a tratar por você, mas imagina, um creme de abóbora com umas lascas de amêndoa torradas, até porque tem ali o toque de amêndoa oleaginosa, gorduras boas, um bocadinho só, e dá um ar pascal à coisa, ninguém vai perceber que nós estamos a incluir na nossa refeição, que nós estamos a incutir algo que vai fazer com que a pessoa, logo à partida, fique ali saciada. É verdade. Portanto, se nós incluímos aqui algo que nos faça os olhos brilhar, porque os olhos também comem, num copo todo féssimo, bonito, um creme de abóbora, com um bocadinho de, sei lá, um bocadinho de iogurte grego ali por cima, e as lascas de... Sim, já precisamos de todo mundo. Saímos aqui com o menino. Não, mas é verdade. É um momento nós mantermos também aquilo que é a nossa já rotina, portanto também acho que podemos quebrar, mas ainda assim, não existe a necessidade de só porque é Páscoa, ou só porque é Natal, é o, como se estuma a dizer, é o outro ou nada. Não. Podemos até manter a nossa rotina, ou seja, começar com uma sopa, depois ir para um prato, ter uma salada diferente, porque lá está, como temos mais disponibilidade, também temos um bocadinho mais para descender na cozinha, e até mesmo fazer experimentações, assim como a sobremesa, ou seja, é respeitar, digamos, aquele menino que já temos semanal, mas dar aqui um toque mais doce, não é? Da característica da Páscoa, mas eu, olha, é algo que eu digo sempre, que é assim, o segredo, e a palavra-chave é mesmo a organização em tudo o que nós fazemos na vida, e o planeamento, quanto mais em termos alimentares, não é? Porque é algo que nós fazemos todos os dias, e também é natural que com vidas tão apressadas, tantos, tantos cronómetros, tantos desafios, que muitas vezes não tenhamos aquela paciência, e até porque há pessoas que não gostam de cozinhar, eu tenho muitas vezes em consulta esses relatos que não gostam de cozinhar, mas com o planeamento, ao fim de semana, descandem ali uma, duas horinhas, checam tudo, vão às compras, fazem, colocam em caixinhas, e já têm as marbitas, programadas para a semana, e na Páscoa, é igual, portanto, se já tivermos o menu, também acaba aqui por ser uma grande chave, até mesmo no que diz respeito à sustentabilidade, porquê? Porque evita o desperdício, não é? Ou seja, se organizarmos as refeições, também sabemos que quantidade vamos necessitar para o mesmo menu, evitando aqui o desperdício alimentar, muitas vezes, até ter também aqui algum tempo para planear as compras, e poder muitas vezes ir aos mercados, portanto, compras mais vocais, e também, sempre possível, devemos privilegiar os alimentos da época, exatamente, neste creme de abóbora, que eu sugeri, eu costumo fazer cá em casa, aço à abóbora, e depois, quando bato no meu robô de cozinha, é com a casca, e podemos aproveitar as sementes, aproveitar o calor do forno, e temperar as sementes, e depois ser um snack, para levarmos para o trabalho, para estarmos às vezes à noite, quando estamos a ver televisão, que é quando há aquela vontade, não é? A vontade de zona. Portanto, tudo aqui que seja sustentável, não há desperdício, podem aproveitar as cascas da abóbora, assá-las na mesma, com o vosso cabrito, e dá um crunchy, e a casca come-se super bem da abóbora, e portanto, eu acho que é uma ótima maneira, nós também não desperdiçarmos aqui a comida. Prato principal. Prato principal. Então, para o prato principal, não estava nada a ver isso para gravar. Para o prato principal, eu adoro cabrito, e eu vou ter cabrito no meu almoço de pascal, mas também pode ser o Borrego, que eu amo o Borrego, adoro. É um bocadinho mais barato, convenhamos, não é? Portanto, aqui esta parte também económica, está tudo tão caro, e portanto, acho que é importante, e eu adoro Borrego. Portanto, é bem lindo. Pode ser o Borrego ou o cabrito que vem a ele. Agora, atenção. E isto é muito importante referir, Ana, porque eu estive em consulta, o mês passado, isto é, esses testadores, vocês atentem àquilo que eu vou dizer. Eu estive em consulta uma senhora que me dizia que punha uma concha de sopa de azeite na sua sopa. Em quantidade de litros de sopa? Era uma panela. Não, não era industrial, era uma panelita. Agora, imagina a quantidade de calorias que um alimento que é saudável com fibras, vitaminas, minerais, não é? Que supostamente é pouco calórico, não é? Que são uma sopa sim. É pouco calórica. transforma-se e é algo prejudicial. Sim, é prejudicial, não é? Porque lá está. E muitas vezes que salvamos isto, o azeite é uma gordura, de facto é a gordura mais saudável que nós temos, mas não deixa de ser uma gordura. Portanto, em termos calóricos, uma grama de azeite, uma grama de óleo, uma grama de qualquer gordura, ela seja, tem sempre aquelas 9 kilocalorias. É preciso muitas vezes consolidar estes conceitos e desmistificar, porque também, e tu sabes, nós encontramos muito esta questão de ah, é mais saudável e então a pessoa acaba por abusar muitas vezes e é mesmo este termo nas quantidades só porque é catalogado de mais saudável. Mas o problema é que as quantidades são nefastas e qualquer. Repara, isso é que eu batalho muito na consulta. Uma colher de sopa de azeite tem aproximadamente 100 kilocalorias. Está aqui uma colher de sopa que a sogra colherias, mas tem as conchas. Aí dá-me já uma olhada. Também vindo, também vindo. Dá-me já uma olhada. Sim, é um abuso mesmo em termos de calóricos, em termos de saúde. É um abuso. Ana, uma salada que supostamente é super saudável e até com a digestão, com tudo aquilo que envolve aquela digestão daquela salada, é que nós chamamos calorias quase vazias, não é? Porque tem tão pouca caloria e com a digestão aquilo fica quase a zero. Uma salada pode ficar com uma pilha. Depois dizem, ah, eu como tanta salada e não emagreço. Já. O fio de azeite da pessoa são se calhar 4% de sopa de azeite. Já são quase 100 kilocalorias. Ou dá-me para comer algo que a pessoa tanto gosta e acaba por se privar de algo que lhe dava algum prazer versus algo que é tipicamente correto por ser saudável, mas ao fim e ao cabo tem tantas ou mais calorias e menos qualidade nutricional muitas vezes, não é? Porque este excesso acaba muitas vezes depois por reduzir o que seria de bom, extraído ali daquela refeição. Mas a verdade é mesmo esta, é o faltar esta desmistificação de que não é por ser mais saudável nós podemos abusar ou podemos comer sem medida. Ó Ana, e é nesta altura que as pessoas ah, mas como é que é? Ah, porque agora vamos fazer uns ovos de Páscoa light, uns doces não sei o que light ou com coisas diferentes. É que quando é para comer um doce é isso que eu vejo. Agora vem a Páscoa. Se é para comer um bocadinho de chocolate ou é para comer uma sobremesa, coma uma sobremesa normal. Porque às vezes aquilo que vocês vão tentar substituir por farinhas diferentes e por outras coisas vão ficar mais calóricas do que uma sobremesa tradicional. É verdade. É só o momento mesmo. Sim, é para comer um bocadinho vocês vão, imaginemos que é um almoço de família, vocês vão, tiram ali um pijaminha, uma colherinha de arroz doce ou uma colherinha de leite creme, uma colherinha de chocolate, tira um bocadinho e tudo bem. é aceitar, é aceitar e siga, e sempre. Muitas vezes há aqui este sentimento de culpa, mas eu também sou exatamente da mesma opinião, ou seja, se apetece, comeu, aceitar, ultrapassar, não ficar com o peso na consciência, amanhã vamos fazer diferente. E muitas vezes a questão é realmente a quantidade, é preferível comer. E eu também dou muito essa regra do pijaminha, ou seja, uma colher de cada doce ou em um prato pequenino ao invés de, agora vai uma tigela disto, agora vai uma tigela daquilo, fazer um pijaminha, a pessoa prova um bocadinho de tudo, tira ali aquela frustração que muitas vezes é sentido a ver os outros a comer e a pessoa está ali em uma restrição tão atroz, mas o facto de provar já é muito bom, mesmo que seja em menor quantidade, portanto nós podemos comer de tudo, desde que decoemos sempre a quantidade e a frequência com que o façamos, mas é melhor isto do que a pessoa estar a privar, a privar, a privar, e depois tem aqueles cravings muitas vezes que é tudo ou nada, então é preferível, estamos bem, comemos, sentimos bem, siga. Está aqui a Bondina a dizer que era um bocadinho hoje e um bocadinho amanhã, não, o problema, o problema é que hoje em dia nós fazemos a exceção à regra, há pessoas que vão todos os dias ao café comer um bobo, é verdade, não é? Há todos os dias crianças que levam um bolicaus para a escola, eu na minha altura, não é porque eu sou mais velha que tu, a minha mãe mandava-me um pão com manteiga, belai de escolar e olha lá, eu só tinha refrigerante em casa quando havia uma festa, hoje em dia os miúdos têm refrigerante todos os dias, sim, levam a esse tipo para a escola, levam o leite com chocolate ou com paulo, quer dizer, há 20 dias comportamentos sem dúvida que têm que ser trabalhados cada vez mais cedo e este, aqui o tema das marmitas e por acaso já falei anteriormente com uma professora e justamente fizeram alguma mudança na escola e foi muito positiva mas efetivamente é um tema que dá para likes e likes e likes e podemos batê-lo sem dúvida alguma até porque tens essa realidade também enquanto mãe, não é? E esse feedback também é realmente muito importante. uma ótima sugestão. Obviamente, comer muito vamos usar em vez automáticos como tem peixe, sem dúvida, sem dúvida. A Isabel está-nos a dar essa sugestão. E aqui devemos reduzir um bocadinho na gordura e também no sal, no sal, no sal, essencialmente, porque nós portugueses ainda temos um consumo muito elevado que seria expectável e recomendado pela Organização Mundial de Estúdio no que diz respeito ao consumo de sal ainda assim. Portanto, é uma ótima estratégia, claro. Portanto, aqui o tipo de confeção é um ponto que eu gostava também de... É importante sabermos cozinhar os legumes. Muito bem. Olha, a Isabel era uma ótima convidada para falar sobre a confeção que ela tem e dizia aqui na cozinha. Portanto, aqui, o tipo de confeção também importa. Malta, eu não estou a dizer para comerem ai, no dia de paz eu vou comer um cozidinho ou um grelhadinho. Podem comer, eu adoro grelhados, tipo uma carne grelhada, não é isso. É, o tipo de confeção importa e o tipo de... a quantidade de gordura que vocês põem nos pratos. Há pessoas que põem pilhas de gordura. Pilhas. E isso vai fazer com que o vosso prato fique completamente energético e então é aí que pensam um beijinho, Isabel. Pensam que estão a comer uma coisa saudável, porque ok, é um cabritinho, uma batatinha assada e uns legumes no forno, mas têm tanta, tanta gordura que de facto vai fazer com que este prato que dito saudável fique... Há quem peça de dominação. Sim, sim, fica uma pilha. Depois há aqui também um ponto que eu gostava de falar que são as bebidas. A malta nestes dias descontrola-se. É o aperitivo. É o acólico. É portanto, durante a refeição toda entorna-se um bocadinho. É o digestivo, não é? Portanto, fazemos aqui assim um equilíbrio entre as entradas e saídas a nível alcoólico. Porque um grama de álcool, pronto, se um de gordura tem 9 kg ou calorias, um grama de álcool tem 7 kg ou calorias. portanto, aqui, portanto, são as calorias líquidas, não é? Que nós costumamos falar. Por isso, ter atenção também às calorias do que bebem. Não precisam estar a beber um litro de vinho. Põe-lhe o copo, beberiquem, deem golos mais pequeninos. Eu, por exemplo, adoro gin. O meu marido costuma-me fazer intercalando aqui nas férias, mais nas férias, mas intercala-me no balão do gin, põe-me os botânicos, mas põe-me a água das pedras. Ah, não é a mesma coisa. Claro que não é a mesma coisa, mas estamos ali entre amigos. Os amigos não sabem que eu estou a ver uma água das pedras, porque, de facto, tem bolhinhas. E, psicologicamente, para mim, as bolhinhas fazem com que pareça atónica. As estratégias, tudo é válido. Cada um tem que arranjar uma estratégia. Nós temos que arranjar estratégias, não é? E, portanto, é válido para qualquer, seja para bebidas, para comidas. Claro. E somos todos diferentes. Portanto, tudo é válido. Se a estratégia for comer. Exato. Nós somos a pessoa que, se for só um copo de vinho, não interessa. Sim. Exato. É o que nós falamos. Não, mas é verdade. E algo que nós falámos aqui, e só por falar aqui em calorias, só mesmo para dar isto a chega, nós há pouco falámos que a gordura tinha 9 quilocalorias de uma grama. o álcool é logo a seguir, tem 7, não é? Os restantes têm 4. Portanto, e muitas vezes é desvalorizar, porque é líquido, não tem calorias, mas na verdade são chamadas as calorias vazias, ou seja, são aquelas calorias que efetivamente acumulamos, por assim dizer, mas não nos nutrem, antes pelo contrário, porque às vezes levam à desidratação e é importante também ter que é esta salvaguarda. Há bocadinho queria falar na salada, queria falar em calorias negativas e falei em vazias, enganei-me, peço desculpa. Asterisco. Uma segunda. Pronto. Mas sim, mas aqui a parte do álcool também é altamente é aqui negligenciado, talvez. Negligenciado. Sim. E depois pronto, aqui a parte do chocolate. É óbvio que quanto mais porcentagem de cacau, não é? Eu, nas consultas, há pessoas que ponho chocolate nas consultas porque têm uma grande necessidade, eu prefiro que comam ali 10 gramas de chocolate, por exemplo, com mais de 70% de cacau, obviamente, porque reduz aqui também a concentração e a quantidade de açúcar, mas é preferível sempre comer com mais de 70. E com 70 come-se muito bem, é super aceitável ao paladar, a que as nossas papilas gostativas batem palmas e, portanto, se nós ficarmos aqui com um bocadinho mais de serotonina pela culpa do chocolate, que assim seja. É preferível do que depois a pessoa ir abrir uma tableta de milca porco. E, portanto, que o chocolate com mais percentagem de cacau tenha também mais vantagens nutricionais, digamos assim, também nos confere e isso é importante, ou seja, é um alimento bom, mas lá está, com conta, peso e medida. Portanto, podemos ter ali bastantes benefícios até pelo consumo de cacau e, seja ele em pepitas, seja até adicionado, por exemplo, muitas vezes no leite ou na vida vegetal ou mesmo em receitas e, portanto, podemos consumi-lo de facto, mas ter esta preocupação de quanto mais cor melhor. Mas lá está, também não preciso ir para o 100% se depois comem o quadrado mas depois têm que ver dois ou três do outro. É preferível então comerem logo só um daquilo que tantos gostam do que depois desta... Ai, que beleza. Ninguém merece comer 100% com 100% de cacau. Eu gosto. É horrível. Mas, claro que não é como aos outros, mas eu gosto porque tudo que é muito doce depois a mim faz muita sede. mas gosto. Mas não quer dizer que seja esse que consuma sempre até porque não sou assim muito amante só de chocolates. Sou mais dos falgarinhos. Mas é realmente uma opção e tudo é válido e mesmo em relação às amêndoas que muitas vezes o nosso troco é logo amêndoas, páscoa, chocolate. Amêndoas de chocolate. O chocolate do ovo quanto maior. Portanto é, páscoa igual chocolate. E realmente mesmo nas amêndoas e se nós pensarmos no fruto oleaginoso que é a amêndoa, a amêndoa é algo que é natural. Portanto, pode ser consumido naturalmente no nosso dia-a-dia e depois também podemos aqui fazer algumas experiências em casa também das nossas próprias amêndoas. Se virmos que efetivamente ou por uma questão muitas vezes até intolerâncias, alergias, o chocolate, que há pessoas que o são com muita pena mas efetivamente existe e que possamos dar aqui algumas dicas e fazê-las em casa eu curiosamente há pouco até partilhei há dois anos fiz umas em casa numa experimentada com alimentos também eles naturais e da época e então olha, exprimi uma laranja portanto coloquei as amêndoas mesmo com o pé mas podem tirar obviamente com água a ferver mas deixei-as com o pé passeias pelo sumo de laranja e depois envolvias novamente em cacau em pó e outras com coco coco ralado espalhei no tabuleiro foram offboard e desapareceram eu nem fiz porque ficaram tão viciados e eu assim bem mesmo sendo uma amêndoa lá está com laranja e com cacau e com coco não deixa de ser algo que em demasia e nós não nos podemos esquecer que os frutos óleos e nozes também são denominados de que? frutos gordos e frutos secos portanto fruto gordo aqui tem a ver realmente com a quantidade de gordura que tem e mais uma vez repetindo o que dissemos anteriormente relativamente ao azeite é uma gordura saudável mas não deixa de ser uma gordura não é? uma coisa é que nos venermos um punhadinho por dia outra coisa é que nos venermos duas gorduras o que acontece o que acontece o que eu costumo dizer às minhas pacientes é ao domingo arranjem assim uns só assim um bocadinho de papel de prata ou um bocadinho de papel daquele o fio o antiadriente enfim e portanto pôr em cada molhinho o número de amêndoas que nós recomendamos ou os frutos secos que recomendamos fazer esses molhinhos e depois porem na sua lancheira todos os dias um molhinho porque assim já conseguem controlar melhor e não têm aquela tentação de ir ao pacote e de tirar então uma mãozada e depois comer tudo pronto mas aqui as amêndoas sim amêndoas sim torrenas põem um sumo de laranja podem pôr também eu adoro com sal de alecrim para mim já fica um bocadinho com mais retenção e fica muito bom mas pôr só um bocadinho e com alecrim também fica bom no forno também como estavas a dizer também fica ótimo pode ir por acaso era para ter experimentado uma receita com xilitol com água para tentar reproduzir aquelas amêndoas de sobremesa que são as preferidas do meu marido se calhar amanhã ainda tento fazer isso depois logo vos digo sim e pronto aqui alternativas aos ovos de páscoa minhas queridas só se for ovos de galinha porque se é para comer um bocadinho de chocolate ok termos ali um bocadinho mas também com a nossa idade não recebemos ovos de chocolate pelo menos são mais é as crianças não é que até nesta nesta altura entocam os mitos com chega um ovo chega é muito açúcar e de facto eles depois ficam super elétricos e não nos convém porque depois não damos conta dos putos sim e depois é exercício físico eu quando falo em exercício físico eu retomei o meu que já fez está a fazer em novembro dois anos eu quando falo em exercício físico não é na questão do emagrecimento é na questão da saúde cardiovascular e na saúde mental eu vou para o ginásio às sete de manhã se me custa acordar às vinte para as sete e para o ginásio malta custa-me muito eu vou na força do áudio eu aquilo é horrível acordar às vinte para as sete e para o ginásio mas deixo tudo preparadinho tenho uma vantagem aliás eu tenho uma vantagem gigante que é ter alguém que vai para o ginásio que é uma amiga que é daquelas amigas mesmo pronto e portanto eu sei que a pessoa está à minha espera outra 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 ai outro truque que vocês podem fazer também ou é arranjar uma amiga aqui de convosco para terem um compromisso eu também tive durante agora aqui dois meses um PT portanto eu tinha o compromisso uma vez por semana com aquela pessoa que tinha de ir e assim custa muito mas sim lá caramba com a sério a pele fica luminosa nós ficamos bem dispostos porque efetivamente libertamos endorfinas a serotonina que é a hormona do bem-estar e do prazer e do humor portanto ficamos muito chegamos assim horrivelmente bem dispostas a ser o nosso trabalho para fazer inveja àquelas que ficaram na cama estão a ver portanto opá olha aí é logo tudo aqui um ar uma luminosidade que até me traiba algumas pessoas nós entendemos aqui a boa disposição portanto fazerem uma caminhada por exemplo uma caça aos ovos com os miúdos que façam eu nestes dias que fui sair ontem fui andar de propósito porque eu disse ao meu filho ainda não fizemos 10 mil passos então andámos ali fomos no mosteiro da batalha ainda andar ali mais uns passos e ele disse homem mas porquê já estou tão cansado eu disse vá lá também tenho que fazer 10 mil passos e lá fomos fazer os passos portanto de facto e estes dias que me um bocadinho mais também queimamos mais algumas calorias efetivamente sim queimamos mas isto tem tudo a ver com o que nós consumimos e o que nós gastamos e depois em consulta é que é que é alinhavado por nós profissionais quem sabe não são por bloggers lamento portanto cuidado é verdade é verdade quem segue ainda esta semana tem que ser profissionais de saúde verdade pronto na ordem nós estamos inscritas na ordem dos nutricionistas não tem que ser connosco pode ser com outra colega que há colegas maravilhosamente profissionais e com quem vocês se identificam podem se identificar com a Ana ou comigo ou com outras colegas não tem mal mas certifique-se que é alguém acreditado e certificado e alguém que saiba do que está a fazer dias não são dias é saúde dias não são dias a páscoa por ano e portanto podemos comer bebendo chocolate ao longo do ano não tem que ser tudo só na páscoa é o bom senso é o índice o problema é que há pessoas parece que deixam aqueles dias de festa na cabeça delas deixam aqueles dias para comerem tudo aquilo que quase um plano de emagrecimento um plano de emagrecimento também não tem que ser desculpa um plano de emagrecimento também não tem que ser ativação feroz é importante é que a pessoa aqui tenha um bom competente uma boa relação com a comida portanto independentemente da altura do ano em que é e na verdade diz isto muitas vezes é que parece que as pessoas andam a arriscar os dias na agenda até a páscoa falamos logo para a semana depois é conto uns dias até às férias depois das férias falamos e não pode ser porque efetivamente é algo que nós fazemos todos os dias várias vezes ao dia eu repito e repito e repito isto muito e já começa a fazer diferença na alma das cabeças felizmente que é se há coisa que nós fazemos desde que nascemos até que morremos não é? é comer portanto faz sentido nós termos uma boa relação com a comida aceitarmos também percebermos aqui também um bocadinho por uma nutrição um bocadinho mais funcional do que é que nós necessitamos o que é que nos faz bem e quando estamos a falar bem também é emocional porque tal como há pouco estavas a dizer e muito bem muitas vezes à noite vem aquela vontade de comer quase incontrolável porque é mesmo esta forma emocional portanto nós também temos que atender aqui um bocadinho às nossas necessidades aquilo que nós realmente queremos e nos sentimos sempre com equilíbrio evidentemente mas lá está é procurar ajuda adotar estratégias portanto não entrar aqui num ciclo vicioso de eu não consigo eu não quero eu venho para o ano e lá está não estamos só a falar efetivamente na perda de peso estamos a falar em saúde que é a base e efetivamente bem da comida em muita parte depois aqui agregado ao exercício físico e agora começa aqui o bom tempo hoje teram por exemplo 30 graus e já começa aqui a operação biquíni e ginásios cheios nutricionistas coisas lendo as cheias muitas vezes isto acontece mas o vosso corpo é um corpo do ano todo é o corpo de uma vida essas células esse interior esses órgãos que são da vida toda portanto não são só não só estão presentes nestas alturas de operação biquíni não estão presentes a vida toda e esta mensagem que muitas vezes só quando é verbalizava por muito que as pessoas saibam mas no corre-corre só é que param efetivamente eu sou isto e eu tenho estes órgãos a vida toda portanto se eu não estimar ou se eu só procurar me preocupar com eles em alturas de biquínis em alturas de feats e etc e capas de revista vai correr mal não é? porque e por vezes correm-se aqui muitas muitas estratégias um bocadinho um bocadinho não muito ou tanto prejudiciais e por isso é que cada vez mais chegam até a nós distúrbios alimentares como a ortorexia anorexia bulimia porque muitas vezes há este descontrolo e realmente esta falta de consciência de que o corpo não esquece a mente também não esquece e nós acabamos aqui por depois desenvolver padrões muito complicados Sim e depois o que acontece quando acontece uma fatalidade na nossa vida na nossa saúde é que as pessoas costumam agir então nós temos que agir pela prevenção não é? e portanto não é pela questão ah os nutricionistas ou a dieta não vejam isso como uma dieta vejam como está a nutrir o corpo pensem por exemplo as emêndoas quais são as emêndoas que vêm da árvore o que é que vem da terra o que é que vem do mar o que é que vem da terra de plantas o que é que vem de fruta o que é que vem portanto é pensar um bocadinho nisso tudo o que é industrializado é pensar ah isto não vem das plantas não vem das árvores se calhar é pensar um bocadinho nisso e os aditivos que têm esse tipo de alimentos hoje não fazem mal hoje mas todos os dias a toda hora e a todo momento no futuro vão inflamar o nosso organismo e portanto acho que ficaram aqui com algumas dicas boas ainda ficaram aqui com o menu ficaram aqui com o menu todo portanto a entrada a salada o prato a sobremesa e também a questão da bebida portanto acho que sim e eu ultimava mesmo com a questão do descascar mais desembalar menos só aqui para dar mais ênfase naquilo que tu disseste portanto é tentar ao máximo ter uma alimentação tanto mais natural possível se possível ainda respeitar a sazonalidade ou seja procurarmos alimentos sazonais locais de proximidade é realmente alimentos com uma maior qualidade nutricional isso também faz sentido e portanto se adotarmos aqui todas estas estratégias que fomos partilhando eu acredito que terão aqui uma Páscoa sem dúvida mais saudável mais sustentável e também dizer-vos que a quem nos está a ouvir e também vai ficar gravada conforme disse inicialmente mas qualquer dúvida qualquer questão nós também ficamos identificados portanto como a Patrícia uma dúvida uma questão e eu acho que é importante dizer Ana que o básico funciona na época a gente estava a falar das quilocalorias da gordura e do álcool depois tem medo dos hidratos de carbono tem 4 quilocalorias por grama portanto bons hidratos de carbono provenientes de uma matéria-prima controlada boa de qualidade e portanto não tenham medo comer tudo um bocadinho é o equilíbrio nem mais é isso mesmo é isso mesmo não sei se alguém tem aqui alguma dúvida alguma questão alguma partilha queira fazer quando nós terminamos aqui a nossa live entretanto também desejar uma boa Páscoa a todos e também aí em casa obviamente obrigada também e acredito que já esteja tudo em pulgas para ir comer as amêndoas porque não há questões portanto eu acredito que também tenham ficado esclarecidos portanto não havendo aqui questões ou alguma dúvida é porque acredito que tenham ficado aqui com as estratégias esclarecidas ainda assim qualquer questão também nos podem seguir algumas dicas que necessitem e discutimos assim sim obrigada eu um beijinho uma boa noite a todos e uma Páscoa muito feliz sim obrigada obrigada com licença boa noite obrigada